Salve minha tropa, começando mais um vídeo aqui no canal Tropinha, no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês aqui mais um react aqui Então mano, se inscreve no canal, é você que não é inscrito, tá chegando agora Deixa seu likezão também, bora compartilhar esse vídeo e manda pra um amigo seu que curtina Esse react aqui, eu não sei, é um react aqui que eu tô fazendo de um tal de Dead Eu ia falar Naruto, mas não é de Naruto não, é Dead Note Eu acho que é um anime, eu não sei, tá ligado? Eu vou reagir aqui pra vocês, mano Velho, eu só assisto Naruto, tá ligado? Hoje eu vou estar trazendo pra vocês com um, acho que Não sei se é um anime, mano, totalmente diferente Então, é isso aí, mano, então deixa seu likezão aí, bora lá, mano Um, dois, três Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir, link na descrição Nas sombras eu sou Shikamaru Nas costas o mundo levanta Cada segundo o meu é contado O nosso tempo tá acabando Não posso mudar o passado Mas posso fazer diferente no futuro Não quero morrer um renegado Sem nenhum amigo pra ficar de luto Sombrio, sóbrio Sinto um calafrio Eu não tô sozinho Até eu e você O livro caiu na minha realidade Nessa noite fria Mas assim como minha alma As páginas estavam vazias Eu leio cada página, mas não entendo nada Só sei que pra cada palavra é uma lágrima Ela dizia na carta que tava magoada E me culpava por ter se afogado em lastimas A culpa é minha, acho que sim Sai da minha vida, me deixa sozinho Adeus menino, a vida é assim Paguei minha passagem pro vale do fim Pra escolha mais dolorosa que eu fiz E ainda perguntam se eu sou feliz E ela sempre soube que eu era o louco Sabia que eu só escondia minha pele Desde o começo suspeitava do meu jogo É como se ela fosse o L Porque ela prefere Eu na bad Bad Morreu nossa série Igual The Walking Dead Meu passado fere Coração não esqueci Então colei no set E fiz um rap sad Diz que eu sou ruim Mas eu sempre soube Tá dentro de mim Já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Diz que eu sou ruim Mas eu sempre soube Tá dentro de mim Já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Meus olhos vermelhos de um Shinigami Podiam ver a vida útil dessa vida de mentiras que escolhi E o frio do vazio é um caso à parte Cada vez menos light Mais tarde Pra mim minha destreza Já tá em arte Corta em minha cabeça Já com a tarde E o ponteiro do relógio a cara Indico Meus últimos 40 segundos de vida Eu me coloquei nesse beco sem Saído Pagar com tudo deve ser só a justiça Não vou dizer que vou me arrepender Se for só outra mentira Acho que todo tempo eu enganei você Eu sou como Guia Diz que eu sou ruim Mas eu sempre soube Tá dentro de mim Já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Diz que eu sou ruim Mas eu sempre soube Tá dentro de mim Já não é de hoje Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Esperando o dia que você vai por meu nome no Devinute Caramba mano Sério muito massa Na moral mano Nunca tinha escutado isso não Tá ligado Passa uma vibe muito boa Tá ligado Eu não entendi as referências Porque tem referência em muitas Só que eu não entendi nenhuma mano Porque eu não assisto Eu não sei se é um anime Acho que deve ser um anime Entendeu E tipo assim mano É muito brabo entendeu Gostei pra caramba mano Minha música vai virar a minha música preferida Tá ligado mano E é isso aí mano Os caras lançam cada música brabo Muito top Bora ver qual é o seu próximo reagem então Quem gostou mano Deixa o likezão aí ó Tamo junto Compartilha e comenta E manda pro seu amigo É nóis Tchau 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 Tchau